O lugar inteiro Para o lugar inteiro De bom coração Mostra eles a abração Para o lugar inteiro De bom coração Para o lugar inteiro De bom coração Mostra eles a abração Para o lugar inteiro De bom coração Para o lugar inteiro De bom coração Mostra eles a abração Para o lugar inteiro De bom coração Para o lugar inteiro De bom coração Para o garimpeiro de meu coração Para o garimpeiro de meu coração Os doelhos da coração Para o garimpeiro de meu coração Para o garimpeiro de meu coração Os doelhos da coração Para o garimpeiro de meu coração Para o garimpeiro de meu coração Os doelhos da coração Para o garimpeiro de meu coração Para o garimpeiro de meu coração Os doelhos da coração O garimpeiro de meu coração O garimpeiro de meu coração